Qual a diferença que você faz para a Copa do Brasil, para a Copa do Ceará, que é uma competição que você vem trabalhando desde o começo da temporada? Completamente diferente. É uma competição de eliminação. Você tem 180 minutos para passar de fato. Então, muitas vezes é um jogo que você precisa estar sempre no seu melhor, produzir sempre o seu máximo para não sofrer nenhuma surpresa. É isso que a gente espera no nosso fim da manhã. Se você quiser ver esse jogo, vai estar só do guardaço para fazer. Talvez eu não acabe nunca ou vai esperar um pouquinho para estudar, já que a sua competição é diferente e aquilo também é certo que você não teve. Não é questão de coincidência não. A questão é simples. Se eu puder não tomar gol em casa, já é um grande avanço. Porque os dois fora de casa, a gente sabe que tem um peso maior. Então, a gente vai ter um cuidado normalmente defensivo. As últimas duas horas que fez com que a gente equilibrasse um pouco mais isso, a questão de não tomar gol. Por si só, já é um bom avanço. A gente espera amanhã também não tomar aço. E quem sabe fazer uma vantagem boa, a gente poder jogar com uma tranquilidade maior lá em campo. Aí, a palavra do técnico com o Espírito. Agora, a gente está nos companheiros aqui na sala do Espírito. E você é uma equipe com uma competição diferente do que você falou e o grupo jogou em 180 vezes hoje. Você mudaria a sua bandeira de jogar do jeito que você vinha jogando? Depende. Depende muito. Eu tenho mais 24 horas para pensar. Tenho alguma coisa para ver no adversário, mas eu tenho que usar o que é melhor hoje para mim. É melhor hoje para mim porque, de repente, é uma função que a gente pode mesclar com ações de dois ou três. Aquilo que eu formei hoje e prestei hoje no plano. Então, eu espero. Eu não vou fugir muito do que eu venho fazendo. É uma questão mais de equilíbrio, de uma marcação um pouco mais preocupada em alguns jogadores do adversário. E acho que é mais nesse posicionamento que a gente tem que rever, fazer revisto e qualificar ainda mais. Porque é um campeonato diferente, uma disputa com 180 mil, só que você tem que estar sempre desenvolvendo o seu melhor para o seu espreito. O Luiz Mirna, vai ser mesmo bom poder contar mais uma vez com o Paulo de Novo, o Alex Gaibu e o Lúcio como titular da equipe do Fortaleza nessa quarta-feira? Os quarta-feira são três para voltar. Dois deles com alguns requisitos físicos, não é assim? E nós vamos estar acompanhando, monitorando até amanhã, mas a gente espera não ter problema nenhum em poder contar com os três. Por ser um jogo de caráter nacional, o profissional se motiva mais. Você também tem isso no sermante de casa e jogador do Fortaleza ou no Esmila? Com certeza, com certeza. Mesmo porque nós temos jogadores aqui que já jogaram em equipas criadas e sabem qual é a repercussão de uma competição como ela. Então, tanto é que você vê que está uma quantidade de microfone que está na minha frente. Quando a gente vai jogar no interior aqui, tem um... Agora nós temos vários. Então, é isso que o jogador também percebe, sabe da importância do jogo e com certeza a motivação vai vir junto, porque profissionalmente a gente sabe a dimensão de uma vitória, a dimensão de uma classificação, a nossa fase, o quanto é importante para o clube, para o atleta, enfim, para todos os profissionais envolvidos. Então, o seu processo, o microfone, o gravador, os pares... É... Não deixa estar curtindo, mas claro, mas é... É... Como é que você mensura a importância do que vive no jogo de amanhã? A questão do Vesir, ele entrou no contexto porque no primeiro jogo, na primeira fase, contra o Tigres, a diretoria achou que não tinha como jogar na casa, era uma questão financeira. Infelizmente, a CBF não... ou não teve prazo, não teve... não entrou o vestido na primeira fase, e como já tinha aquele pedido, a CBF aceitou com a segunda fase. A questão aqui é o nosso... o retrospecto que nós temos aqui dentro, é o campo onde nós diariamente trabalhamos, por si só na hora a gente se sente muito mais à vontade. E agora, na proximidade da proximidade, a gente espera que faça uma diferença muito grande. E até agora, a gente está pedindo para quem venha, venha com espírito diferente, para nos apoiar mesmo nas dificuldades, porque a gente sabe que aqui dentro, o adversário se sente um pouquinho mais constrangido. Vamos dizer assim, os buracos do campo a gente conhece melhor e a gente espera realmente tirar proveito da situação. O Luiz, falando do seu aniversário, diga a gente, falando do seu aniversário. É que eu quero dizer que você está para aumentar. Vem no momento ruim, vem no momento ruim lá no Campeonato Paulista, a Cris lá, se der, pede a saída do presidente, pede a saída do treinador. Finalizando o seu aniversário até amanhã, dá para se aproveitar desse momento ruim do baralho e abrir uma boa vantagem aqui? É por aí? Não, é no contrário. É preocupante, na minha cabeça, no momento que ele diz, porque eu imagino que eles vão direcionar todo o CDS que eles têm em cima desse jogo, nessa fase da classificação. E tem outro detalhe que a gente, já falei do prinúcle, a gente tem que estar preocupado, no que se tem alguém que pode eliminar amanhã o jogo, é para mim. Eles jogando bola aqui, eles podem eliminar. Eles fizeram a vantagem dos dois. Então, é muito preocupante. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão vir fazendo o jogo da vida deles. É um time que a gente tem que respeitar, é um time que está na primeira visão, é uma estrutura que eu já joguei e sei como é que é. E a gente, por si só, fazemos todas as dificuldades que eles enfrentam e estaremos muito alerta para não ter surpresa nenhuma. E, pelo contrário, o momento que eles estão vivendo, em nenhum momento, nós podemos achar que vai ser mais ou menos difícil. Nós vamos ter que jogar como se estivesse perdendo o melhor dia do Brasil. O Luiz, o que vai ser o ministro das duas competições? A gente tem como dizer, já vim, se o centro está lá, se o centro está no Brasil ou não? Se o centro já está na final do Campeonato Cearense, dá para dar aquela relaxadinha, dar um pouco mais a ver com a competição nacional? Não tem como relaxar. Eu até recomentei com os atletas que nós relaxamos com os dois primeiros jogos e você viu o que aconteceu. Então, infelizmente, não dava. É 100% no estadual e é 100% na computadoria. Não tem como. Qual é que nós entramos? Domingo à noite, que nós acabamos o jogo do Maraguá, nós focamos 100% no Guaraguí. Na quinta-feira, nós esquecemos do Guaraguí e focamos 100% no horizonte. Então, não tem 50%, 50%. Assim, a partir do momento que acabou o jogo, nós é hipocalipse totalmente na outra competição. Porque a cobrança de um time como o Porto Alegre não tem como você ficar sem 15%, 50%. Eu tive um jogo onde eu pertezei a maioria dos jogadores que vieram jogando e eu fui criticado por isso porque eu não consegui a vitória. Então, não entendo. Então, a pressão é 100% e eu tenho que estar 100%, sempre, independente da competição. O Miller, para o Almeida...